Pronto, já tá andando, tá? Calma. Manoel. Vai na praia, assim, né? Sim. Toda uma problemática. Olhando pro Recife. Aí só vem me acompanhando, né? Praia. Praia. Tá problemática. Os barcos, como aquele entorragem? Desbarro. Ai, tá lindo esse contorno dessa coisa que eu coloquei agora. O forte. Esse bar com essa entorragem. Aí ela volta. Aí ela volta. Aí já dá um truque. Já só volta e vê que eu tô contemplando a cidade. Que ali que é o meu ponto. Entendeu? A cidade. Mas era fechada. Entendeu? Posso apertar? Tchau. Tchau.